Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá Mais um produto aqui que eu tô vendendo, ó Tá na minha casa aqui há muitos anos Volante, joystick, USB para computador Trata-se do nosso amigo Sidewiner da Microsoft, ok? Bom, o que acontece aqui, ó, eu tenho a pedaleira Tá funcionando perfeitamente tudo isso Ficou muitos anos guardado, na verdade Acabei não usando tanto quanto eu gostaria esse aqui Acabei, comprei era moleque Usamos dois mil e pouquinho Ainda, ó, o conector do pedal com o volante É um jack de fio, como do que é de telefone E o do computador é um USB Acabei não usando esse controle como eu gostaria, né? Agora já cresci, tá vendo? Não tem mais tempo pra usar Então eu não vou vender Faz parte da minha campanha pra tentar aí comprar um Playstation 4, que realmente não tá fácil Tá muito caro Fiz até uma música sobre isso Que tá tão caro que ganha até música Playstation 4000, depois olhem aí no YouTube Aqui está, olha só Ele possui aqui na parte frontal Seis botões, ó, veja bem Aqui, né? Seis botões que você pode programar pro jogo Aqui na parte posterior Possui os manetinhos de march Você pode ver que ele tá em bom Um bom estado, assim Ele ficou muitos anos guardado Como eu falei Tem umas sujeiras aqui e tudo mais Também, né? Se for comprar novo, aí vai vir muito Mas comprando usado é isso aí Aí aqui, ó Tem um jack, né? Onde você pode colocar ele aqui com muito cuidado Aí aqui, ó Esse jack Fio de telefone Ele vai aqui Nesse Nessa entrada aqui É assim que o pedal Se comunica com o volante Certo? Aí você vem pra USB no computador E é isso aí Tem aqui os drivers Originais dele Pro Windows Windows 98 Esse aqui é velho pra caramba Mas você acha driver dele tranquilamente Pro Windows XP Ou Windows 7 Só não sei se você acha pro Vista Mas também quem tem o Windows Vista Manual original E aqui é o do de brinde O Super Ninja Fire Speed Underground Dois Pirata Pra quem comprar Beleza? Vai na caixa Obviamente, como eu mencionei Ele tá muitos anos guardado nessa caixa aqui Que tem até esses Os plásticos originais dele Que estão sujos pra caramba Tem esse apoio aqui Pra que você possa guardá-lo Com mais Com Mais segurança Aqui o que eu vou fazer Vou demonstrar pra vocês Como que guarda esse troço Que é bem curioso A gente pega Tira essa parada daqui Esse fio Certo? Há muitos anos que ele não sai daqui Como vocês podem ver A vantagem é que esse cabo aqui Por ser um cabo de telefone Caso haja necessidade De algum defeito Você pode trocar tranquilamente Por um cabo de modem Nesse aí Que usa pra Também hoje não usa muito mais Mas Os cabos que você usa Pra conectar o telefone No seu computador Aí aqui ó Primeiramente Pra poder guardar ele na caixa A gente precisa Encaixar o O volante ali Naquela Aqui nas meninas ali A gente guarda ele assim Posteriormente Pega o pedal Coloca aqui E ele fica Encaixadão na caixa Assim Outra parte aqui Eu não tenho mais Tinha um outro Outro papelão desse Que ficava aqui em cima E aí você fecha a caixa E é tudo isso aí Eu espero que ele fique pouco tempo Assim Que você tenha um lugar bacana Na sua casa Pra botar ele Que ele já ficou muitos anos Assim guardado Obviamente Dentro desses tapes E aí eu espero Que ele seja mais usado Daqui pra frente Beleza galera Isso aí valeu Confiram o preço No anúncio Aquele abraço